Hoje, amiga, quero mostrar para vocês, eu estou aqui debaixo dessa castanha do Maranhão, que linda, olha aqui, pedrela. Então, eu quero mostrar para vocês que eu plantei as sementes e está a coisa mais linda para me reflorestar em algum lugar. Então, eu quero mostrar para vocês agora o chão aqui, como está germinando as sementes, são maravilhosas. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Olha, já estou catando aqui, e olha que maravilhoso. Olha, tem uma muda aqui, tem muda lá, tem muda ali na frente. Olha aqui, caiu um monte. Olha como está já germinando aqui no chão, está vendo, amiga? Facinho de germinar. Então, se você deixar assim, quando está o tempo de chuva, aí elas ficam assim, germinando, facinho. É só plantar nos vasinhos que logo você vai ter pé de castanha do Maranhão. Olha aqui, caiu uma aqui, está vendo aqui? Que lindas que elas são. Elas dão dentro dessas rasquinhas aqui. E o catando aqui tem um monte. E eu fiz mudas dela, e eu quero ir lá mostrar para vocês como é que está linda e maravilhosa. Então, vamos lá? Que ainda tem bastante castanhas aqui para cair, né? Cair ou catar, você cata as castanhas e deixa dentro de uma vasilha, que quando seca, ela abre sozinha. Muito lindo e maravilhoso, o pé de castanha do Maranhão. Então, hoje eu quero apresentar para vocês as mudas que eu fiz, que estão uma maravilha. E aí eu vou reflorestar em alguma mata. Olha, quando a gente planta elas, elas ficam assim, né? Casquinha durinha. Olha aqui, que maravilha que estão as mudas. Deixa eu pegar aqui o saquinho para vocês verem o tamanho que já está. Olha aqui, que maravilhosa que está. Linda, né? Muito linda. E vou falar um pouquinho também. Aqui são as minhas mudas de gabiroba. Está crescendo, está ficando linda, maravilhosa. Tem um, dois, três, quatro, cinco pés de gabiroba. Que eu fiz a sementeira e plantei, né? Linda. Agora aqui, amiga, eu catei aquele falso guaraná também, plantei, ó. Já está com mudas. E quero mostrar para vocês que eu catei o galho. Olha aqui como já está com brotação. Esse aqui eu fiz a muda, né? Então, todos eles estão brotando, olha. Que maravilha. Facinho de brotação. Então, agora já estão brotando para mim também. Aí, esses aqui, logo tem frutas, né? Mas eu estou encantada com a castanha do Maranhão, que é muito linda. Olha, maravilhosa. Espero que vocês gostem. Compartilhe. E aí, vamos lá.